É o poder, é o poder, é o poder da ostentação Todo mês um carro zero, toda semana moto nova As roupa que nós usa é conforme a estação da moda O perfume é o mistério, o tênis vale um barão Onde eu chego é normal, chama muita atenção O que hoje é lançamento, pra mim já saiu de linha Gosto sim de ostentar, porque a vida é minha Em uma noite muito linda, fiz chuva de 30 mil E no final do show, sorteio, mas você bebeu Então manda avisar que a bebida é liberada O MC da casa, comprou todas as garrafas Um amigo me falou, tem modelo te olhando Mas avisa para ela, que é só mis que eu tô pegando É o poder, é o poder, é o poder da ostentação Mulher cola comigo que tu tem tudo nas mãos É o poder, é o poder, é o poder da ostentação Todo mês um carro zero, toda semana moto nova As roupa que nós usa é conforme a estação da moda O perfume é o mistério, o tênis vale um barão Onde eu chego é normal, chama muita atenção O que hoje é lançamento, pra mim já saiu de linha Gosto sim de ostentar, porque a vida é minha Em uma noite muito linda, fiz chuva de 30 mil E no final do show, sorteio, mas você bebeu Então manda avisar que a bebida é liberada O MC da casa, comprou todas as garrafas Um amigo me falou, tem modelo te olhando Mas avisa para ela, que é só mis que eu tô pegando É o poder, é o poder, é o poder da ostentação Mulher cola comigo que tu tem tudo nas mãos É o poder, é o poder, é o poder da ostentação Mulher cola comigo que tu tem tudo nas mãos PODER